E aí pessoas aqui que fala o ratos com vontade de cagar e bem-vindo a mais um vídeo de Black Mesa ou Half-Life Remake E é isso eu tô começando um vídeo com vontade de cagar e você diz por que você não caga ratos por que você não caga Aí eu falo cara É um motivo muito merda entendeu A jogadinha aqui não é sério é É um motivo bem frescurento eu não sei por que Mas eu já vou relaxa eu não sei porque eu tô falando disso Quando o canal não é famoso a gente pode falar o que quer né Porque aí só uma pessoa ou duas se traumatizam não é tantas aí pode né Uma fiada mãe isso sacanagem Enfim vamos ligar o cronômetro e partiu Prontinho Tô curioso pro que vai acontecer Putz deu coisa aqui Ah é aqui Ah make sense make sense Queria bater Eu não sei porque eu fiquei em silêncio Eu bati eu fiz o que eu queria Mano isso é milho é o que É merda Ah não é aqui não Pra lá pra cá Eu não sei Subir Descer Falem nos comentários Subir ou descer Vou subir Subir tinha porra nenhuma é isso Legal Não tinha nada Tipo não tinha nada ali né Ah Ah ok Abriu a porta só Daqui foi da onde a gente veio Com o símbolo da panco ali Eu ouvi uns barulhos estranhos Ai ai Fui mal Fui Tô bem Tô Então é isso que importa Eu podia só ter saído correndo Ah eu acho que eles iam me atacar De qualquer jeito É não ia dar certo não Porra é sério Não Esse aqui ia ter que dar um pulo mortal O bagulho ainda tá triturando Ele tá fazendo suco Merda eles tão fazendo suco a partir de merda É o que eu tô entendendo É isso que eu compreendi Cara eu vim aqui pra que Ah realmente eu não entendi Ah ok Eu Tudo dá a entender que é por aqui mesmo Que é pra ir Que bem que não tem nada Não tem nada aqui Não tem bolhufa nenhuma Tem inimigo que tentou nos matar É isso Nossa mas O Gabe O dono da Valve Bem que gosta de uns negócios de zumbi né Porque Teve Left for dead Left for dead Left for dead Teve Ah é só vim por aqui Se eu não escorregar Merda Ah parou E ele fez Half-Life Que praticamente é um jogo de zumbi também Praticamente É um The Last of Us Aliás The Last of Us Vai ter pra PC né mano Finalmente eu vou poder jogar Aí o 2 eu não faço a menor ideia De como eu vou fazer O 2 eu realmente não sei Tá dizendo pra manter a distância Significa que tu vai ter Merda É É óbvio que teria Pô nem tem nada Sendo esmagado aqui Pô mas da hora Esse lugar Uma fábrica Porra muito maneiro Os mapas desse jogo hein Ali tá com uma cara Que teria alguma coisa Vamos lá Eu vou conseguir Eu vou conseguir Por que eu tô fazendo isso Eu não sei Deve ter um easter egg aqui Não é possível Pô mas foi difícil fazer isso hein Uou Eu tô preso Tinha nada Ô mano Fiquei triste Fiquei triste Pô Mó trabalho Isso aqui tá Tá com cara Que é pra descer Mas eu não quero não Tô afim não Agora com certeza Agora com certeza é pra descer Não 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 Tá tudo bem Tá tudo bem cara Não aconteceu nada não Relaxa 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 Não aconteceu nada Agora tem todos os livros Pena que tem pouco azul Vamos ver Vamos ver qual é o dia da semana Puta pera Pra ir pra onde? Eu tô levando isso pra quê? Nossa Tá indo tudo desengonçado Ah ele apita verde Quando tá certinho Que bonitinho Refri Refri Beleza Eu não tô entendendo o que é pra fazer Juro Tipo eu sei que é pra pular Mas por que eu quero pular ali? Puta Aqui me pariu hein Eu consigo voltar? Qual é o último save? Novamento automático Save rápido Vamos ver Foda-se Vamos refazer Era só ter pular daqui Nossa Sem querer mano Foi sem querer Eu juro que não tá sendo de propósito Eu tô fazendo sem querer isso Nossa é bem confuso isso Tô tentando fazer de um jeito que fique perfeito E eu faço o que com isso? Eu faço com isso Mas que bom Isso já me alivia Eu já alivi um pouco Pronto Keep out Keep out Keep out Keep out Eu não sei Eu só sei que isso aqui tá me dando um cagaço Ai Ai Que susto Deixa eu pensar um pouco Deixa eu pensar um pouco Deixa eu pensar um pouco Uma vida Nossa Beleza A gente já tem todas as munições de volta Nossa Eu quebrei a perna Me fudi todo Vou até salvar aqui Porque eu não quero passar por isso de novo Você vê que tinha uns bichos lá embaixo A gente nem precisa matar eles Cara mas faz tempo que a gente não mata uns inimigos Não que eu sinta falta Porque Meu Deus Trauma Cara não tem nada aqui embaixo Não tem literalmente nada Ó vou analisar Cada cubículo aqui ó Nada 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 Vamos nadar 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 Nadal Eu gosto Eu não sei Eu gosto do Nadal Mas ele tem muito toque Mas Nadal é legal Ele é foda Né Na verdade É por aqui Eu acho que eu Buguei o jogo Eu fiz algo que Nem era pra ser feito Hum A gente tentou ir ali? Não Que bom que ele morreu Que eu não queria ficar com pouca vida Era por ali eu acho Ó por aqui vai dar pra dar um pulo melhor Aí eu venho aqui Aí eu vou pra onde? Vou pra lá Aqui tem alguma coisa Pô Parece muito que ia ter algo Tá cara que é pra cá É uma coisa Eu nunca joguei Eu joguei uma vez Na verdade O Metal Gear Solid Eu tava parando pra pensar aqui Talvez um dia no canal Eu traga O 5 Talvez Porque o 5 Dizem que é muito bom Aí já começa pro bom Foda essa história Que bom que era água Que bom que era água Agora como é que volta? O cara sai todo afobado Ah era pra cair mesmo Eu acho Tá vivo? Não A porta abre se eu bater também Eu achei isso engraçado Pera Eu voltei tudo Eu voltei tudo O jogo vai meter essa O jogo vai meter essa Esse é outro lugar Né cara Fala sério O que tem pra cá? Ai Tem isso Tem esse cara Ai mas é pra ir pra lá Ai que legal Pera É Eu tenho Poxa Tô saudado da escopeta Tem As vezes eu Esbarro Os botão Eu quero usar shift Eu uso o caps lock É mó chato Que bom que ele é burro Que bom que ele é bem burrinho Ele não segue Diferente daquele Aquele cara lá Ele solta os raios Ele é bem fia da mãe Ou duas Dois de munição Legal Vamos pra pistola Então Cara eu sou horrível É um jogo de mouse e teclado Já deu pra perceber Né Eu não sei Eu voltei tudo Porque se eu voltei tudo Eu só perdi vida Não Não Me parece outro lugar Quase que eu caio 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 Ah Ah Ok Ai que filha da mãe Ah não Ah não Tem algum save aqui Não Multijogador não Save automático Vai Save automático Pelo amor de Deus Que eu não tô aguentando Esse labirinto Tá me torturando Isso ficou engraçado Pelo menos Pelo menos Ficou engraçado Não é sério O que que Onde é pra ir Sério Eu tô muito perdido Tá Eu nem vou usar o shift Porque é capaz de dar errado Só porque eu falei Só porque eu falei Que eu não ia usar Eu preciso Eu vou dar um pulinho ali Eu vou salvar Porque eu não tô aguentando Pular aqui Piroquinha Ai Eu só quero subir ali Naquele pauzão E aí eu Eu salvo Porque eu não tô aguentando Esse pedacinho aqui Tá muito chato Não é nem difícil Tá chatinho Isso Meu amiguinho Que bom que eu salvei Que bom que eu salvei Pelo amor de Deus Cara Eu vou tentar fazer Uma coisa muito louca Se isso aqui For o lugar certo Beleza Eu vou salvar aqui E eu vou tirar Os outros três saves Que aquilo ali Foi sacanagem Ah o CV automático CV automático pode ser Deixa eu ver Tem nada 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 Ah o fuzil Deu mais munição É vida Cara Ter escudo Mais do que vida É engraçado Só achei estranho Os caras pegaram a gente E botou a gente Num triturador E Ah Pode se jogar De novo Mais uma vez Tem que dar uma despertinha Cara Cara Eu não sei Pra onde a gente Tá indo Ok Tá com cara Que vai aparecer Alguma coisa Ah Eu estou confuso Eu estou confuso Eu estou confuso Eu estou confuso Eu estou tentando Usar alguma outra voz Sem ser a minha Eu não sei Mas why Eu não sei O que que está acontecendo aqui Sabe como é Isso é voz de que? No destino? Eu não sei Eu sei dos sotaques Só que eu não sei Quais sotaques São pra cada coisa Peraí Esse cara Tá enfiando O dedo na bunda Ele tá enfiando O dedo na bunda Preservativo Tá escrito Preservativo ali Ah Eles estavam dormindo Eles estavam dormindo Eu não sabia Eu não sabia Desculpa 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 Peraí Como é que você Tava mirando em mim Se Eu não tava do seu lado Ele é da mãe Eu não quero Passar por ali Não É parkour? É parkour? Parkourzinho? Parkourzinho? Eu nem sei Se é pra fazer isso Merda Ó Vamos teorizar Aqui juntos Aquilo ali É passável? É passável É pra fazer isso Tá É o parkourzinho É o parkourzinho Não Beleza Beleza O que que tá acontecendo Pra eu tá ficando isso Eu não acredito Que eu vou ter que ficar Salvando num parkour Mano Tá Eu vou salvar Que eu não tô aguentando Pô O bagulho bateu Mano Isso aí foi sacanagem Não me faz cair Não Vou salvar Pra ver se é isso Também Lenda quando a gente salvou Vamos lá agora Eu tô sentindo que não é isso Não tá com cara O mapa do fundo mudou Isso tá Estranho Pô cara Não é isso Pô O que que é Ó Aqui não dá pra entrar Certo Significa Tem alguma coisa Por aqui Tem alguma coisa Eu não sei porque ele deu Uma corridinha ali Não tava fazendo nada Ai ai Que foi mano Que foi free map Que foi Gordom Gordom Adoro chamar Gordom De Gordom Comissário Gordom Ah Tá porra Sem querer Ué Deu load Mas é o mesmo lugar É o mesmo lugar Não é o mesmo lugar não Mano Cê é louco Ué 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 Como é que Faz aqui Puta que pariu Ué Ué Vai Vai Faz Acho que nem era pra subir aqui Ué 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 Estranho Estranho Cara Não é possível que seja isso É E não é aqui também Save automático Beleza Vamos ver O tal do save automático Ai ai Pacruzinho Foi fia da mãe A gente tinha pegado isso Pistola A pistolinha A gente não tinha pegado Que legal Ô louco Tá na munição máxima Que é 18 Quer dizer 18 não É 24 Ai 24 eu gosto Eu não falei nada Não Beleza Maneiro Bacana Mas tipo Como é que Como é que passa Daqui Tem tipo Ali Eu Vou Ver Na Internet Ó Não tem nada aqui em cima também Processamento de resíduos Resíduo igual merda Que apareceu agora a pouco Que eles faziam bebida Com isso Já apareceu um vídeo aqui pra mim Se Gordon Freeman não fosse um cara mudo Achei interessante o vídeo Off-life Black Mesa Eu já tomei spoiler Tá Nossa Vai ter cena Foda Pra caralho Daqui a pouco Tá Hã Era pra ter chegado ali É pra voltar Tipo Era pra eu ter vindo dali Pera Eu vim de lá Eu vim de lá Eu não lembro O que é pra fazer Atirar Como é que eu ia saber Como que eu ia saber disso É pra voltar E atirar Numa maçaneta Ok Cara Eu ia parar o vídeo Por É Eu ia parar de gravar Off-life por hoje Mas pelo que eu entendi A gente vai chegar No laboratório Lâmbida Já nesse próximo capítulo A gente tá em qual mesmo? Processamento de resíduos Éticas questionáveis A gente vai Chegar Acho que no laboratório Se os bichos renascer de novo Eu vou ficar Puto Olha Era pra fazer isso Como Que eu ia saber Que era pra fazer isso Me explique Ó Era isso que ia acontecer Eu já tomei um spoiler Que a gente ia pra uma área Totalmente diferente Ó A gente não tem nem direito De ver o negócio Já tá Já tá meio suspeito Esse lugar Éticas questionáveis Começou o capítulo E a gente vai acabar A série por aqui Já tava No laboratório isso E esse é um bicho Que a gente nem Viu A gente nem viu Esse bicho acontecer Alguma coisa A gente não lutou com ele ainda O que que é isso? O que que tá acontecendo, cara? Eu chuto que seja O laboratório Lâmbida Porque Vai ter um capítulo Que é o núcleo, né? Aí é diferente Tá, tem ali E tem aqui Ventilador Finalmente Caramba, não dá pra pegar nada? Vou botar uma televisão Pro nosso amigo lá Não era isso que eu queria fazer Eu ia botar uma TV Pra ele assistir Mas tudo bem Sai, licença Licença Eu, hein? Eu sou um cowboy Nem essa Em música de cowboy Esse lugar Tá muito certo Pro meu gosto Tô acertando? Tô acertando? Eu chuto Já pensou se tem uma conquista Com isso? Por que eu posso entrar aqui? O que que ele tá atirando? O que que tá acontecendo aqui? O que que é isso? É uma mutação daquele bicho? Bom gente, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Isso aqui tá bem estranho Eu vou salvar bem aqui Espero que tenham gostado E a gente se vê numa próxima Parou num momento bem Que dá vontade de continuar Mas eu vou parar por aqui hoje Que eu preciso cagar Mas é isso Tchau, tchau Que título vai ser esse vídeo Eu não faço mais uma ideia Transcrição e Legendas por Querida Criança